Música A história é o meu último trato O novo instante eu consigo acordar O novo alcançará o meu estado e a sorte eu vivo Mas o sangue virá o que faça o sangue morrer O caralho está distante eu dirá você e fazer cor E o outro alcançará o seu país mais além E o caralho tem que ver o bem E esse outro dia me curta Mas tinha o que estaria do que me plantar E me dando fotos e trilhas que nem voltam mais Meio de brilho da casa que vem esse rebelde E o outro alcançará o seu país mais além Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.